E aí 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 Porque O porquinho é baixado, vai, Mocinho, vai, Mocinho. Vai, meu galo, vai, meu galo. Vai, meu galo. E aí, Mocinho, como é que foi o primeiro round? Comigo foi tranquilo. Estou preparado para arregaçar o porquinho. Três, dois, um, valendo. Abaixa a guarda não. Isso, porquinho. Vai, meu galo. Quando ele baixar... Quando ele baixar a guarda, você arregata. Isso, garoto. Isso, porquinho. Bora, vai, vai. Bota em a guarda, bota em a guarda, bota em a guarda. Isso, porquinho. Bota em a guarda. Eita, errou o sonho, errou o sonho. Isso, isso, isso. Vai, 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 porquinho. Olha.